Oi meninas tudo bom? Hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês de como eu enrolo o meu cabelo quando eu estou com pressa Como eu faço o babyliss nele quando eu estou com pressa, tá? É bem simples, tá? E bem rapidinho, por isso que eu opto por ele, por essa técnica, quando eu estou com pressa O que é que eu faço? Eu pentei o cabelo, já penteei E faço um rabo bem aqui em cima da cabeça Vocês podem até virar assim, ó E fazer um rabo bem alto, tá? E meu cabelo é enorme, gente Então eu acho que é mais fácil fazer assim Porque ele é muito grande Aí eu enrolo ele mais fácil Nossa, o Deus Mas a pessoa aparece dele no YouTube E aí, gente, fica assim Tá? Vou desembaraçar aqui Tá torto, tá caindo pra lá Vocês vão ajeitando aí Tem problema ficar assim Aqui desse jeito não E aí O que é que eu faço agora Vou pegando as mechas E vou enrolando Eu pego mecha grossa porque eu não gosto de cacho Muito fino Então eu pego a mecha grossa E enrolo Eu não abro isso aqui Eu deixo fechado E enrolo Vou fazendo assim, ó Pra encostar pra lá Pra caber o cabelo todo no babyliss, tá? E seguro a pontinha E conto uns 10 segundos Se vocês quiserem pegar mecha fina Fiquem à vontade Faço a mesma coisa E agora a última mecha Mecha, meninas A última mecha Pronto Ficou bagunçado Aqui em cima Mas eu não importo com isso, tá? Agora o que eu vou fazer Vou tirar Vou esperar secar Só um pouquinho Pra não estragar muito Os cachos, tá? Então vou esperar secar Só um pouquinho aqui Pra não sair muito os cachos Tirei E O cabelo fica assim, ó Gente Deixa eu encostar Deixa eu encostar E aí aqui na frente Não pega muito bem Então o que que a gente faz A gente volta A gente volta Com o babyliss E faz aqui na frente Porque aqui na frente Não pega muito não Então vamos lá Meu cabelo não pega Não fica aquele babyliss Muito enroladinho não, gente Ele fica assim mesmo E a franja Eu não vou fazer E aqui eu vou fazer também E aí vocês vão olhando, gente Se aqui na frente Suas precisa fazer Aí vocês fazem Igual eu fiz Ele não fica Hum Um cacho muito É muito pequenininho, não Ele fica Ondas grandes, tá? E é assim que eu gosto Então se vocês também gostam assim Aí Eu dou essa opção pra vocês Tá? Que é muito rápido Olha como fica, gente Quer ver? Vou afastar Ó Ondas bem Grandes E é assim que eu gosto Eu não gosto daquele cachinho Muito Esmirradinho não, sabe? Só pra Dar uma textura No cabelo E Foi isso, meninas O vídeo Se vocês gostaram Não esqueçam de me dar um joinha Nesse vídeo Eu estou usando O batom da Eudora Hot Wine Tá? Que é esse aqui Se gostou do vídeo Não esqueça de me dar um joinha Esse é um vídeo Bem rapidinho Como eu falei pra vocês Eu faço esses cachos Meu em meio de 10 minutos E é por isso que eu gosto De fazer assim Como eu falei pra vocês Não fica muito cacheado Mas eu gosto É desse estilo Leves cachos Bem Bem grandes Tá? E é isso, meninas Se gostou Não esqueça de me dar um joinha Não esquece de se inscrever no canal Tá? Pra ficar por dentro de todos os vídeos E Me siga Nas redes sociais Eu vou deixar Todos aqui embaixo Linkados pra vocês No box de informações Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau